Olá, você sabe aonde procurar o atendimento médico quando você precisa? Quando você está equipado ou quando você quiser fazer um curativo? Algumas orientações. Os problemas de saúde mais comuns e os exames de rotina devem ser feitos nas unidades básicas de saúde ou nas estratégias de saúde da família do seu bairro ou distrito. Tem havido certas alterações, certas atualizações nesse processo de atendimento. Muitas pessoas que têm uma necessidade de atendimento mais grave, às vezes procuram os postos de saúde e nem sempre esse é o caminho mais adequado. Para conversar sobre essa temática de como procurar um lugar adequado para o atendimento de saúde, além do professor George Conrad, que sempre nos acompanha no programa, contamos hoje com a presença do nosso colega Salvador Pentear. Salvador, como é que estão essas atualizações? Como é que são esses procedimentos? O que a gente poderia passar para a comunidade para ter uma orientação mais clara sobre como procurar esse atendimento conforme a sua patologia no momento? Primeiro, boa tarde a todas e todos. Na verdade, o fluxo não muda muito, né, Cário? O que nós temos? O que você acaba de colocar é o procedimento padrão. Estratégia de saúde da família, o posto, a unidade sanitária mais próxima da sua casa. Bom, acontece que doença não tem hora, né, se você tem um agravo da sua saúde durante a noite, os locais seriam a UPA, unidade de pronto atendimento, que fica junto à casa de saúde, e o PAN, o pronto atendimento municipal, que é em frente ali à RBS, Avenida Maurício Sirotes, se não me engano. Esses são os locais. E por que eu saliento? Unidades básicas de saúde, né, saúde estratégica da família, e PAN e UPA. Porque houve uma época que o pronto-socorro do hospital universitário também atendia demanda aberta, que é completamente contra tudo aquilo que se tem de fazer, né. Hoje o pronto-socorro do hospital universitário, ele só trabalha com demanda referenciada. Referenciada. Significa isso. Pessoa será atendida desde que a gravidade seja para o nosso nível de atenção e seja encaminhada de um desses setores dos atendimentos municipais. Não só do município de Santa Maria, como de toda a região. Nós atendemos em torno de 40 municípios, né, com demanda referenciada no hospital. No hospital. Salvador, do seu ponto de vista interno e da proximidade. No caso de um estudante, um técnico administrativo, um professor que tem um mau súbito, alguma situação que não demanda gravidade nem nessa nova situação. É que já ocorreu casos semelhantes. Procura pelo histórico de atendimento do hospital, ou continua sendo hospital? Como que tem... Na verdade, nunca foi ao hospital. Nunca foi. Quando era a porta aberta, sim, né, qualquer coisinha, se vinha no hospital e era atendido por uma classificação de risco. Poderia levar quatro, cinco, seis, sete horas. Na verdade, deve procurar um posto. Um posto. Bem, o que ocorre, né, o fato real e concreto? Às vezes, principalmente os moradores da casa, eles têm problema durante a noite. O nosso pessoal acaba atendendo, né. Mas é um procedimento que não é correto. Porque isso é um sistema único de saúde que tem todo um fluxo. Bom, sobre isso, até já tivemos conversas com o magnífico reitor, né. Ele pensava até em fazer, criar um serviço de um atendimento de emergência dentro da universidade. Porque, sinceramente, hoje nós somos praticamente 30 mil pessoas aqui dentro. E, realmente, os agravos de saúde não são poucos. Já tivemos vários casos. O que ocorre hoje é quando tem um agravo, se a pessoa socorrida e levada ao pronto-socorro, imediatamente a nossa equipe atende. Até porque é uma urgência e emergência. E urgência e emergência não bate a porta, ela acontece. E isso é atendido. Isso é o nosso papel. Urgência e emergência. Só que, na verdade, se vocês estassem o pronto-socorro, a nossa superlotação, que continua, só que antes era maior ainda, às vezes nós tínhamos casos gravíssimos para ser atendido com uma lotação enorme de uma dor de barriga, uma cefaleia, coisas que não é para uma unidade de média e alta complexidade como o hospital universitário. E o público externo continua buscando também isso ou agora já está mais? O público externo, com o correr do tempo, já está mais acostumado. Hoje a nossa demanda busca por pronto-socorro diretamente já caiu bastante. O pessoal já está vendo que o fluxo não é esse. Eles procuram a sua unidade de saúde ou o PAN e UPA, como eu falei. Lá, se o médico avalia que a gravidade não é a nível deles, liga para os nossos profissionais aqui e imediatamente eles são prazinhos. E como o chefe da divisão de gestão dos cuidados do hospital, que é o seu trabalho, não é? O que avaliação tu faz? Uma coisa é organizar a população para procurar os setores. Como nós estamos falando, que é uma determinação legal. Isso. Por outro lado, em termos de qualidade, por que não tem a observar de onde tu enxerga? Como é que está isso? Porque a gente ouve muita coisa, não é? E não é tu o responsável? Não, não, não. Caio, eu diria o seguinte, eu diria o seguinte. Nós, enquanto atendimento de média e alta complexidade, nós damos uma resposta satisfatória para a sociedade. Isso no hospital. No hospital. Estou falando quanto no hospital. Se nós procurarmos ampliar isso e viermos em questão de saúde pública, eu diria que a minha militância em saúde há pelo menos uns 30 anos, nós podemos dizer que nós estamos numa fase extremamente difícil. Falta de profissionais, postos que não têm equipe completa, a população extremamente desassistida nas suas coisas básicas, poucos, poucos programas de saúde da família, que seria uma forma muito resolutiva para o sistema. Ou seja, aquilo que a reforma sanitária e todos os profissionais da saúde sempre defenderam muito, que é a questão da inversão do paciente centrado no sistema hospitalocêntrico, onde o hospital é central, que a gente começa a inverter com as unidades básicas, com os ESFs, parece que retrocedeu. Retrocedeu a população um tanto quanto desassistida. E eu digo isso referendando as posições dos conselhos municipais de saúde, que eles que são, para mim, os grandes controladores do sistema público, que deveria ser, que é o controle social. E se você frequentar as reuniões dos conselhos de saúde, você vai ver que a situação está muito complicada. A ausência de profissional, falta de recursos... Mas o que isso é? A falta de gerenciamento? Porque essa crise que a gente vive é mais recente? Na verdade, é complicado você falar em se há problema de gestão. Eu diria assim, é falta de uma política clara de financiamento e política clara, pública, de saúde. Saúde é muito bom para ganhar voto. Agora, para fazer... Pois é, eu estava pensando nisso, me permite um pouquinho, porque é um tema que é recorrente em todas as campanhas. E realmente, cada um que promete alguma coisa mais enfática na saúde, parece que agrada a população. E ganha eleição. E ganha eleição. Mas, no decorrer do tempo, a gente vive sempre com o mesmo retorno, o mesmo resultado, e a população sempre na mesma dificuldade. Eu até estou pensando que estão querendo resolver o problema da aposentadoria por aí. As pessoas vão buscar ajuda e acabam não sendo atendidas. Então, olha, os velhos, pelo menos, eles estão acabando. Não vai ter muito problema com a providência com o povo. E por isso que eu sempre tomo cuidado, quando estou discutindo isso, de não querer dizer que a culpa é da gestão ou dos gestores. Gestores nacionais. Na verdade, a falta do financiamento e a falta de compromisso, porque a saúde é muito cara e cada dia é mais cara. Mas acho que aqui temos um professor de história que deve dizer que a história da saúde no Brasil não deve ser muito diferente do que vivemos hoje. Tivemos um marco fundamental em 86, com a oitava, depois em 88, uma constituição que parece que nos dá um grande salto com a criação do sistema único de saúde. de primeiro o SUS e depois o SUS. O problema não está na concepção. Não. Infelizmente, o ARF está no financiamento. Claro. Esse é o meu ponto de vista. Porque são problemas mais estruturais. Mas deixa eu... Eu queria voltar, Caio, à questão anterior. Porque o hospital universitário sempre foi uma referência. Uma referência de busca, como em outros lugares, com hospitais regionais, ou a própria estrutura com o hospital de clínicas em Porto Alegre. Nosso aqui não fica longe disso. Não. Com a nova legislação, com os novos procedimentos, continua ainda muito o que se chama vulgarmente de ambulância-terapia? Quer dizer, o hospital modificou-se um pouco essa situação? Ou, assim como o pronto-socorro, a demanda... Bom, o que eu falava é que nesse tempo de militância nós estamos num período muito problemático. Se vocês acompanham, certamente acompanham a imprensa, vocês devem ter visto que de janeiro para cá vários serviços de saúde fecharam por falta de financiamento. Então, nós podemos dizer assim, o único hospital SUS, 100% SUS, numa região de abrangência de torno de 1 milhão e 800 mil pessoas, hoje, é o hospital universitário de Santa Maria. Então, assim, eu não posso dizer ambulância ou terapia, mas na verdade, você pega um caso mais grave em São Pedro, hoje. Esse caso certamente vem para nós, porque o hospital São Pedro está fechado. Você pega o hospital de Restinga, está fechado. Você pega a Faxinal, estão fechando a traumatologia. E nós estamos com filas de espera enorme, porque hospitais que a gente chamava hospitais de suporte, satélite, que funcionavam também com procedimentos que nós não precisaríamos fazer, fecharam por falta de financiamento. E isso tudo demanda para onde? Hospital universitário. Esse é um quadro bastante preocupante, né? Extremamente preocupante, extremamente preocupante. Mas isso a imprensa está divulgando a todo dia, toda hora, né? Isso, claro. Sabe, assim, me chama a atenção e o impacto que isso causa na comunidade. Mas nós vamos voltar agora. Eu acho que ainda o impacto se torna maior, ainda quando sabemos que temos uma estrutura gigantesca, pronta e fechada, que é o hospital regional. Nós vamos voltar já a esse assunto, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. A universidade é um espaço de criação. É onde surgem as novas ideias, os projetos e a motivação de fazer do mundo um lugar melhor. E é para esse mundo que os olhos da UFSM estão voltados, através do ensino, da pesquisa e da extensão. É por meio da extensão que se fortalecem os laços da UFSM com a comunidade. Estender é pensar em uma sociedade mais plural e democrática. É ir além da sala de aula. É promover a cidadania. É buscar no conhecimento e na prática alternativas que contribuam com o desenvolvimento sustentável da comunidade. Hoje me basta que o aluno vivencie. Então os meus objetivos é vivenciar, é sentir, é interagir, é aprender. Para mim é ótimo, é um grande aprendizado. A gente está desde o começo do ano nesse projeto. Estender é cruzar o arco em busca de transformações. Entre nessa jornada. As ações da UFSM na comunidade você vê no novo programa da TV Campus. Bom, dentro desse contexto que nós estamos falando agora, sobre saúde pública, não é? Por parte da população, e de uma certa forma nós já vimos abordando, Existem muitas queixas sobre a demora, sobre a resultividade dos casos. Enfim, parece que foi feita uma reformulação, tempo atrás, da política de saúde, política nacional de saúde, mas ainda com muitas ressalvas, com muitas questões a serem superadas. Salvador, como é que a gente pode pensar isso? Existe um repensar, uma ideia de reformular esse processo? Ou faz parte de um amadurecimento ainda? Como é que tu vê essa situação de saúde pública? Bom, Caio, é complicado. Eu digo assim, se você pegar o Sistema Único de Saúde, suas diretrizes, e lá, e não é tão nova, desde 88, e tiver financiamento e políticas claras, nós teríamos, e isso é considerado pelo mundo todo, um dos melhores programas de saúde pública do mundo. Teoricamente. Está pronto? Se ele precisa de financiamento. O que está ocorrendo hoje? O contrário, não tem financiamento. Não tem financiamento. Então, você vê serviços e serviços e mais serviços fechando. Por exemplo, a questão de dois, três meses atrás, nós tínhamos um serviço na cidade que era credenciado ao Sistema Único de Saúde, que era o da Onco-Hematologia do Hospital Astrogeiro de Ozevedo, conhecido como Hospital de Caridade. Bom, de uma sexta à noite para um sábado de manhã, esse serviço fechou. Não vou atender mais SUS que não estão nos pagando. Nós, o único serviço público, tivemos de incorporar 150 pacientes em tratamento oncológico, da noite para o dia. O nosso hospital é essencialmente SUS? Essencialmente não. O nosso hospital é exclusivamente SUS. 100% público, 100% gratuito. Não é essencialmente, é exclusivamente. E isso será sempre. Isso, isso faz o que recai essa demanda. Não tenha dúvida. E a gente tem de atender. Só que é complicado. E aí, por exemplo, você pega a última avaliação feita pelo Estado, pelo Governo Federal, que ele faz a avaliação de satisfação, com pesquisas. Por exemplo, o índice de satisfação do nosso hospital é 98% dos usuários. Porque o nosso índice de resolutividade é muito grande. Bom, o que os pacientes dizem? Puxa vida, foi difícil entrar. Mas depois que eu entrei, o paraíso. Em atendimento, em qualidade. Que não é por ser público que não tem que ter qualidade, não tem que ter um bom atendimento. E os nossos quadros, queiram ou não, pode-se dizer que são os mais preparados que nós temos em saúde pública. Estão dentro do hospital universitário, assim como estão em outros hospitais também. Mas com certeza no nosso, dá para dizer que 100% do quadro são pessoas preparadas, que atendem, que se esforçam, penam, adoecem. Porque lidar com a saúde pública no Brasil, com uma demanda tão grande, com os casos tão doloridos, não só do ponto de vista da saúde, mas também da questão social, faz adoecer os nossos trabalhadores também. Então nós temos um índice de adoecimento grande. Não dá para dizer que não, mas é compreensível. Santiago, uma das grandes expectativas... Santiago... Perdão, Salvador. Salvador do Jaguari. E antes eu estava pensando, não fosse raro. Salvador, perdão. Que é isso? Há uma grande expectativa da comunidade da região centro em relação ao hospital regional. Por outro lado, ainda não está resolvida a questão da gestão. Isso. A própria mídia falou na semana passada, início de dezembro, então, que poderá avançar para que o nosso hospital universitário assuma essa gestão. Como é que você vê isso? A situação em si, a perspectiva, a melhora da redistribuição? Na verdade, se o hospital regional vier para a Universidade Federal de Santa Maria, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Bom para a universidade, bom para a região, porque com certeza não vai ser um hospital que está funcionando, deixa de receber um dinheirinho, para de brincar e fechar as portas para a população, que isso é a história que nos mostra que ocorre sempre, né? E uma possibilidade grande também da gente estar formando mais pessoas para a saúde pública desse país, porque possibilita até a ampliação dos cursos da área de saúde. É uma pergunta que eu ia te fazer, né? A questão de pesquisa, a questão da própria formação do médico, como é que está? Os profissionais de saúde, isso a pessoa indicada seria a professora Beatriz, né? Que é a nossa gerente de ensino e pesquisa, mas pelo que a gente acompanha, nós estamos dando um salto significativo também em pesquisa dentro do hospital. Mas a professora Beatriz seria a pessoa perfeita. Eu disse que uma das publicações internacionais de comentário brasileiras é na área da saúde. E acredito que o nosso hospital aqui com certeza esteja contribuindo com o nosso trabalho. Eu posso estar mentindo, porque realmente o ideal é para a professora Beatriz, mas acho que já somos o terceiro ou quarto hospital que é mais publica. Posso estar mentindo, né? Salvador, deixa eu entrar em outra polêmica, então, a questão da EPSER, empresa brasileira que passou a administrar o hospital. Está na gestão do hospital. O movimento docente, os três administrativos, no geral, se impulsionaram e continuam bastante críticos em relação a essa gestão. O que você vê de diferença, acusação de privatização em parte? Não, é assim, eu não sou historiador, mas acho que tenho que historiar. Lá, quando veio lá no início, há muito tempo atrás, uma conferência nacional de saúde, já houve uma tentativa do governo na época de transformar em fundação os hospitais universitários, que, na verdade, foi rechaçado, o governo voltou atrás. Bom, a questão de alguns anos atrás, nós entramos num problema muito sério. Não tinha mais contratação para o hospital, não existia mais possibilidade de repor os quadros do hospital universitário, e nós entramos num dilema quando apresentou como medida provisória a criação do IPSER, daí caiu, apresentou como projeto de lei, foi botar no Congresso e passou, foi aprovado. Então, nós tínhamos uma coisa colocada. Existe empresa brasileira de serviços hospitalares aprovada pelo Congresso Brasileiro, lei. Você poderia aderir ou não? Nós que trabalhamos na saúde pública, e nossa posição naquele momento foi muito clara, está posto. Ou nós deixamos o hospital de caminho, ou vamos aderir para poder ter um serviço de saúde pública 100% de SUS garantido. Bom, acho que o sindicato fez o papel dele, fez o papel dele, faz o papel dele, eu acho que deve estar controlando. Agora, o que eu acho muito estranho, muito estranho, é dizer que estão privatizando a saúde. Na verdade, muito mais privatizado seria a saúde se nós tivermos que continuar naquele patamar. Nós não teríamos condições de atender, e essas pessoas só teriam o recurso, tentar arranjar dinheiro para pagar em algum lugar. Quer dizer que a IPSER, de certa forma, favoreceu... A IPSER é uma empresa pública, o atendimento, por lei, por lei, por lei, é 100% SUS, exclusivamente SUS. Não existe a possibilidade de se abrir 10% para a iniciativa privada, que é o hospital de clínicas. O hospital de clínicas tem 10% dos seus leitos para a iniciativa privada. Nos hospitais geridos pela IPSER, geridos, porque eles são da Universidade Federal de Santa Maria, é 100% SUS, sem o mínimo de possibilidade de qualquer coisa privatizada lá dentro, qualquer tipo de cobrança. E uma questão correlata a isso, que é, depois dessa experiência inicial, o hospital escola continua como sempre... Sim, tivemos alguns problemas, e quais os problemas que nós temos? Espaço físico, né? Por que espaço físico? Porque depois da chegada da IPSER, se abriu concursos públicos, começamos a repor quadros, já repusemos em torno de 800 pessoas. E falta ainda, está abrindo um novo concurso, que já saiu o edital, né? Então, o nosso hospital... Essas 800 pessoas eram contratadas por fundações? 150 e poucas eram fundações, o nosso hospital era o que menos tinha de fundação, 150. Tem uma diferença de 750 pessoas. Então, nós repomos as pessoas e criamos serviços novos que não eram atendidos. Hoje nós temos vários serviços que antes não eram disponibilizados, né? E isso causou um certo estranhamento de alguns profissionais, porque os espaços físicos ficaram mais restritos, né? Nós temos uma demanda para atender na assistência e temos uma demanda grande, e não digo o principal, mas tão importante quanto a assistência, que é o ensino, né? E, na medida do possível, os espaços não ficam mais disponíveis para o professor chegar e falar eu vou ocupar essa sala agora. Não. Essa sala deve e tem que ser ocupada, só que nós temos horário para ocupação. Porque o hospital não tem espaços ociosos hoje para você deixar uma sala fechada para ocupar. Mas, assim, na grande maioria, e aí falo de novo na professora Beatriz, né? Que é a área que ela gerencia. Mas, com certeza, eu posso afirmar que os cursos hoje, no seu dia a dia, eles estão muito mais servidos como hospital do que antes estavam. Hoje nós garantimos, por exemplo, sempre profissionais, isso significa que é muito difícil e praticamente não temos nenhum caso de estudantes sem preceptor, né? Que antes nós tínhamos alguns problemas nesse sentido, hoje não temos. Então, nós temos profissionais no pronto-socorro 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós temos as CTIs cobertas 24 horas por dia, 365 dias por ano. O hospital, ele está pleno para educação e persistência. Por isso que eu falo no regional novamente. O regional não só possibilitaria muito maior assistência, diminuição de flujo de tempo de espera dos pacientes e também mais espaços para a academia poder estar formando profissionais no sistema. É importante essa visão, assim, dos bastidores, não é? Porque a gente tem essa visão externa, a maioria das pessoas tem essa visão externa. O ICS chegaria com uma ordem de privatização e acabaria o atendimento do clube. Mas, gente, eu não entendo como uma Universidade Federal de Santa Maria, né? Que foi uma discussão que foi feita dentro do Conselho Universitário, que foi não votada porque teve aquele incidente, mas depois foi referendada, foi referendada. O próprio conselho que depois também optou em aceitar o hospital regional, se caso, o governo, né? Você acha que seria uma conspiração do Conselho Universitário e de toda a sociedade para privatizar a saúde? Sabe, é um negócio que não dá para... Vamos continuar esse assunto, Salvador. Daqui a pouquinho mais, vamos fazer um novo intervalo e daqui a pouco retornar. Daqui a pouquinho mais, vamos lá. Bom, estamos retornando então agora com o nosso último bloco, Vida e Atitude, e estamos falando sobre a saúde pública nacional, né? De uma maneira, assim, que parece bastante esclarecedora, de alguém que está, como eu falei antes, nos bastidores e passa a sua compreensão de como o processo está se dando como hospital escola. E foi colocado aqui, que eu acho que cabe esclarecimento, não é? Que o hospital, ele é essencialmente e exclusivamente SUS. Mas existem perguntas de pessoas, que eu acho que é importante que a gente esclareça, no caso, Salvador, quando alguém recorre ao hospital universitário e é possuidor de um convênio, ou ele é de um outro convênio com o pé, não é? E a pergunta é, pode ser atendido? E se for atendido por esse convênio, como é que ocorre esse processo? Bom, se eu dissesse que não, eu estaria sendo contra a política do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um sistema 100% público a todo cidadão brasileiro. ocorre o seguinte, tem casos, e não são poucos, e não são poucos, que as pessoas entram pela porta que deve-se entrar, pela saúde ali, pelo PAM, pela UPA, chegam no hospital com um procedimento e é feito, e esse cidadão podia ter um plano de saúde. Poderia ter. Existe uma lei que é assim, quem cruza isso, quem cruza isso é o Ministério da Saúde, se cruzar que o Salvador foi atendido no USM e ele tinha IP, por exemplo, que é um plano de saúde, é um plano de saúde, e o Salvador tinha IP, o governo e o Ministério cobram desse plano, e esse dinheiro vai para o Fundo Nacional de Saúde. Esse dinheiro não entra para o Hospital Universitário, não entra para nenhum Hospital de Saúde, entra para o Fundo Nacional de Saúde e é distribuído para todo o sistema como tal. Você não pode excluir alguém. O grande problema da questão da privatização, que a gente chama, seria, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde, eu acesso o USM pelo plano de saúde, tenho privilégios, não tenho fila, não. Agora, qualquer cidadão ele pode acessar. Por exemplo... Pode ter pagamento no caso, que vai diferenciar quando é esse cruzamento. E não é nada para o hospital, o hospital é 100% SUS, sempre, sempre, não recebe um tostão. Por exemplo, se você pegar procedimentos de altíssima complexidade, por exemplo, se você pegar transplantes, os transplantes quase sempre são feitos pelo sistema público. Você pega doenças como HIV, quando requer internação de altíssimo custo, quase todas elas caem no sistema público. E por isso que a Agência Nacional de Saúde começou a fazer esses cruzamentos, porque muitos desses cidadãos entram por onde estão indo entrar, no seu posto de saúde, mas eles tinham um plano que eles pagavam. Então, daí, cabe a eles cobrarem, né? Porque são cidadãos brasileiros, né? Mas não existe convênio. É proibido, inclusive. Tu traz um tema, assim, que não é bem da nossa pauta, mas que talvez dentro da tua experiência ele poderia extrair para nós. Deixa eu pegar e ver, né? Há toda uma ideia, havia uma ideia de que havia uma remissão de casos. E também havia uma ideia de que a evolução das medicações daria quase que uma vida praticamente normal, não levando à morte. Por outro lado, pouco tempo atrás, eu comecei a me deparar com artigos e falas de que realmente evoluíram muito a medicação e tal, mas que não estava havendo uma remissão e que o HIV ainda é uma preocupação que leva à morte. É, o HIV, se tratado, não dá para dizer que leva à morte. Só que é um tratamento de adesão, não é fácil. Não é fácil porque você imagina se eu tomar, que seja dois, três, quatro, cinco comprimidos todo dia. Lá, dois, três anos, você não sente absolutamente nada, só normal, né? Você aqui acha que é frescura e para de tomar. Aí nós temos um quadro danado e aqueles quatro, cinco comprimidos, provavelmente não vão fazer efeito. Agora sim, dá uma progressão. E é só a gente ver os dados epidemiológicos, inclusive o Rio Grande do Sul é onde a gente mais tem casos novos. Provavelmente não é pelo comportamento sexual do gaúcho, mas sim por uma cepa do vírus, né? Mais resistente um pouco e é onde nós temos aumento. Acrescido a isso, Caio, é só a gente voltar 10, 12 anos atrás, você via propaganda e uso de camisinha e isso e aquilo. Isso diminuiu bastante. Não, existe mais. E eu estou com 54, vocês não estão longe disso, mas certamente todos nós já tivemos 17, 18, né? O uso do preservativo não é assim. Então, realmente, se a gente não continuar com campanha maciça de uso de preservativos, métodos seguros, nós vamos continuar aumentando. Não morre-se mais fazendo tratamento, mas corremos o risco de ter uma população 100% contaminada com o vírus. A situação dele não vai. É complicado. Salvador, deixa eu voltar também a um outro ponto que foi polêmica recente. Os convênios da universidade com outras instituições de ensino em relação a estágios. Você tem algo nos dias e anos? Tem, tem. Isso é uma coisa que, inclusive, me preocupou muito. E aí, aqui não é o diretor de uma divisão falando. É o Salvador, servidor dessa universidade e, na época, membro do conselho universitário quando estava em discussão a pauta do Ibser. Se você pegar a lei e o contrato, está muito claro que não se pode, não se pode estabelecer convênio nenhum com entidades privadas. Porque é 100% SUS e convênio somente com entidades afins, ou seja, hospitais públicas. Então, por exemplo, pode a Ibser, aqui a gestão, fazer um acordo lá com qualquer hospital público. Privadas, não. Bom, houve um entendimento de alguns advogados? Não, que aí se referia só à questão de lucro. Quando você abre com uma escola privada, é diferente, porque não é um ente privado. Bom, por que eu digo a minha posição? Porque nós, o conselho, o Caio era membro do conselho, inclusive, se procurar nas atas, tem manifestação minha, na época, enquanto conselheiro. Manifestação, então, do diretor do Centro de Ciências da Saúde, junto aos conselheiros, que, no nosso entendimento, nem com as escolas privadas, que até então eram feitos, esses convênios, seria permitido em função das entidades congêneres, está definida como tinta de ser pública. Então, uma entidade congêneres que não é pública não pode fazer. E esse foi o entendimento do conselho, que não haveria com entidade privada. Parece que o conselho aprovou o convênio com o NIF. Acho que foi um problema, um problema até de informação, porque isso já tinha sido provado ao contrário. Eu, no meu entendimento da lei, não pode. Não poderia, nem tem da discussão, porque não, entidade privada. Como se minimiza isso? E isso, agora eu já digo, enquanto observe, quanto decisão que foi feita, e acho que até posição pedida até pelo próprio reitor. Aqueles convênios que estão em andamento, já tinham um convênio em andamento, conforme eles vencem, não são renovados. E o fato de ter feito um convênio com entidade privada, não quer dizer que você vai abrir vaga para ela. Não tem obrigatoriedade. Então, a nossa posição, salvo melhor juízo ou alguma mudança, é não aceitar nenhum estudante de escola privada. Até porque, como eu falava antes, para não cair em contradição, nós estamos com um problema de espaço físico. Nós temos uma demanda cada vez maior, e a nossa intenção é envolver outros cursos da universidade na área de saúde, que hoje não tem envolvimento direto, e que para nós seríamos importantíssimos para todo o processo, como administração, como psicologia, até mais penetração, e vários outros cursos que poderíamos ajudar, que visam essas coisas, fica complicado. Se um dia, e isso posição, se um dia tivermos todos os alunos da Universidade Federal de Santa Maria cobertos, sem problema de estágio no hospital universitário, e assim entender que dá para abrir para uma entidade privada, tudo bem, mas eu acho que se eu quero brincar de fazer educação e ter uma instituição, eu tenho que dar as condições plenas para aqueles alunos poderem ter uma boa formação. Só retomando um pouco, nós teremos espectadores, pensando neles agora, né? Sim. Como que eu passo um pouquinho na ideia de urgência, de um atendimento mais simples, quais os canais que devem ser seguidos, não é? Repassando um pouquinho, para deixar claro para eles, como eles devem se orientar para buscar esse atendimento por saúde? É assim, estou em casa fazendo meu cafezinho, comecei a ficar mal. Puxa vida, lá na esquina tem um postinho, lá eu vou, nesse postinho, ele vai me atender. Se esse postinho achar que é a coisa mais complicada, esse postinho vai falar, não, você precisa ir lá para a UPA, Unidade Pronto de Atendimento, e vai te levar lá na UPA. A UPA vai chegar e falar, o caso dele não é que se sentiu mal por causa do cafezinho, pode ser álcool cardíaco, ligamos para o Hospital Universitário e tchum, vem para cá. Se eu me sinto mal depois da cervejinha, daí já tarde, da noite, eu saio de casa e vou direto para o Pronto de Atendimento Municipal, ou vou direto para o Unidade Pronto de Atendimento, 24 horas. Chegar lá, ah, bebeu demais, toma um remedinho aqui, vai para casa e fica bom. Chegou lá, não, não foi a cerveja, outra coisa, Hospital Universitário. Eles vão ligar e vão dizer, caso para o Hospital Universitário. Se eu estou andando de moto, que eu sou um motociclista, né, que digo isso de passagem, há mais de 35 anos que eu não levo tempo, pretendo não levar tão logo. Mas vai que é um acidente, e o SAMU me pega, o SAMU não vai ligar e pensar em nenhum lugar, o SAMU vem direto para cá. Toda urgência, emergência, SAMU, corpo de bombeiro, acidente, direto para nós, direto para o hospital. Você se passou mal, você vai na Unidade Mais Perto ou no UPA, se for grave, vai ser remitido para cá. Eu sei que nós estamos falando sobre isso, né, aqui no programa. Isso que a gente chama referenciado. É, mas assim, considerando que eu tenho um mal cardíaco, né, e eu no início não identifiquei isso. Certo. Entendi, só com um mal-estar, uma coisa assim, e vou a um posto. Lá no posto eu chego e não sou atendido na hora. Demoram um certo tempo, depende da clientela que vem lá, tal, tal, né. Você pode ir na UPA ou no PAN direto. Tá, mas eu não estou sabendo, estou indo para o primeiro, né. Aí eu vou, aí eu sei, o mal é um pouco mais grave. Esse tempo, não é, que demora, não implicaria num processo assim de amenizar a ajuda que possa ser. Porque eu estou dizendo, eu estou falando no fluxo normal. Claro, claro. Se chega um caso grave em postos de saúde, o próprio médico do posto liga direto para nós, a gente aceita também, é referenciado, porque, né. Agora, tem muitos casos que o próprio médico liga, ele fica em dúvida, e com o nosso médico, com o nosso profissional por telefone, já fez isso, deu tal coisa? Não, então faz isso. Ah, melhorou, realmente, tá, tudo bem, ótimo. A diretriz é que não se faça ao contrário, quer dizer, vai ser remitido daqui para a UPA. E só para dar um exemplo à população, eles podem pensar, pô, mas o pessoal do hospital universitário também, com aquela estrutura ali, por que é que não atende tudo de uma vez? Gente, nós temos nossa capacidade de pronto-socorro, tá, de nossa capacidade de pronto-socorro, são 21 leitos de internação e 19 macas, tá, para paciente internado e pronto-socorro. Nós nunca ficamos com menos de 21 leitos internados, nunca, nunca, 24 horas e 365 dias por ano. Sendo que temos, nesses 20 leitos, em torno de 3 a 4 pacientes dia, que seriam pacientes de CTI, pacientes entubados, pacientes maus, que deveriam estar numa CTI por falta de vaga em CTI, e a obra parar. Naqueles corredores que nós tenhamos condições de estabelecer 19 macas, nós nunca ficamos com menos de 30. Nossa média de paciente internado, entre maca e leito, não diminui nunca de 55. Nós estamos com superlotação constantemente. Nosso índice de ocupação é em torno de 170%. Imagine chegando pacientes que não deveriam vir ali. Os mais necessitados poderiam ter problema, e os que menos precisam já teriam sido resolvidos se vão nas suas unidades, em seus postos. Essa lógica é possível. Agora, temos que trabalhar com a realidade. Muitos vão procurar postos de saúde, não vai ter médico, não tenha dúvidas. Eu acho que essa tua colocação aqui com os telespectadores foi muito boa, muito escraecedora, no sentido que tu não descartas a realidade. Mas coloca claramente que existe um fluxo. Quero agradecer a tua presença aqui no programa. Acho que foi bastante escraecedora, com certeza, como falei. Agradecer o professor Jorge de novo. E agradecer a audiência dos telespectadores e contar um novo programa daqui a uns dias. Obrigado. Até a próxima. Parado. Tchau, tchau